Sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, a ler aqui, quem nunca se perguntou, aonde está o Criador, aonde ele vive, aonde ele mora, aonde está a sua morada? É no céu, é no céu, mas aonde? Nós terraplanistas sabemos, mas você que ainda acredita no globo, no sistema solar que te apresentaram lá na quinta série, com bilhões e trilhões e quadrilhões de outras galáxias, universo infinito que não acaba mais, muitas vezes você se pergunta, o Criador não está nem aí para mim, se ele existe, ele vai ter preocupado comigo, eu aqui, tão pequeno em meio a esse universo gigantesco, você se sente menosprezado, pequeno, porque te apresentaram uma monstruosidade, e você não sabe onde que está o Criador, porque o seu universo é ao redor de toda bola, em todas as direções, então você fica se perguntando, aonde será que está o Criador? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, conheça agora aonde está o teu Criador, aonde está Deus, aonde ele vive, Então galera, esse vídeo é baseado em dois comentários com temas bíblicos referentes à Terra Plana, eu quero agradecer aqui então, a irmã Alessandra Barros e ao irmão Anderson Girão, eu acho que é assim que se fala, se eu falei errado, me perdoe aí, o irmão Anderson, né? Olha o que diz aqui então, primeiro, o irmão Anderson, mano, olha essa, lá em Apocalipse, Diz que João foi levado aos céus e viu um mar de vidro em torno do trono, esse mar de vidro na verdade é o firmamento, o céu, esse pedaço de gelo forte de rocha, tudo se encaixa, lê lá e depois faz um vídeo para nós sobre isso, por favor. Então, está aqui o vídeo, vamos dar uma olhada nesse versículo, eu achei impressionante, a Bíblia é tão perfeita, tão extensa, é cada detalhe que a gente leva todo dia e cada vez aparece mais coisa e mais coisa e mais revelação, é uma coisa linda demais, galera. Toda honra e glória ao nosso Criador. Vamos dar uma olhada aqui então, Apocalipse 4, versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha isso, galera. Essa visão João teve quando ele estava preso na ilha de Pátimos, foi na ilha de Pátimos que ele escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, Jesus apareceu para ele e Jesus passou todas as informações no livro de Apocalipse, né? Se você puder ler o livro de Apocalipse, leia, não tenha medo. Se você ler ali o primeiro versículo, ele já começa te abençoando. Muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas se você ler o primeiro versículo, ele já começa te abençoando o livro. Então, leia, né? E é mais legal ainda você acompanhar, assista a série que o irmão Gilberto Terraplana Reloge fez lá, sobre o livro de Apocalipse. Nossa, é impressionante o estudo que ele fez, tá? Canal Terraplana Reloge. Então, leia. E aí, o próprio livro diz que quem ler, recebe bênção. Tá bom, pessoal? Tem que ler o livro de Apocalipse, ele é bem curto. Vale a pena ler muito, 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 muito. Então, diz aqui. E havia diante do trono um mar como de vidro. Então, aqui a gente já tem uma base de onde está o Criador. No lugar que ele está, existe, né? Abaixo do trono, dos lados do trono, né? Um mar como se fosse um vidro. Como um mar de vidro, né? Então, é muito brilhoso, uma água puríssima. Então, essa é a comparação que ele fez. Não que o mar ali seja alguma coisa rígida, como uma placa de vidro. Não. A cor da água, né? Você nunca viu uma água transparente? Nossa, parece um vidro, né? Tão transparente. Essa é a comparação. Tá, pessoal? Então, e havia diante do trono de Deus um mar de vidro, né? Como se fosse um vidro. Então, já sabemos que onde o Criador está, no trono dele, né? Aos pés dele, existe um mar como se fosse um vidro. Tão lindo, né? Vamos dar uma olhada agora aqui em Gênesis 1. Olha isso, galera. A Bíblia, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Ela vai se encaixando. Nossa, é muito massa, muito massa ler a Bíblia. Olha só que legal. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. O céu e a terra. Muita gente fala, ah, mas o Criador não criou essas águas que existiam antes. Na verdade, ele criou. Na verdade, ele criou também. Só que o livro de Gênesis relata a construção da terra. Só relata a construção da terra. Mas pode ter certeza que ele criou também esse mar. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha isso. Nós sabemos que abismo significa grandes profundezas de água. Então, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície desse mar. E abaixo dessa superfície, existia um abismo. Ele era muito fundo. Uma grande profundidade. Se ligaram? Esse mar, esse abismo, é só você olhar pra cima. É só você olhar pra cima que você vai estar olhando pro fundo desse abismo. Se você olhar pra cima, você vai estar olhando pro fundo desse abismo. O universo, meu amigo, que ainda acredita nisso aqui. O universo não é assim. O universo é água. É água. É o mar primordial. É o oceano cósmico. Tá? É o oceano cósmico. Não existe essa parada de vácuo. Não existe isso aí. Essa coisa que te apresentaram é ficção científica. Lá em cima é o mar primordial. Então, quando você olha pra cima, você está olhando pro fundo desse abismo. Dessa água onde o espírito do Criador se movia. O espírito de Deus se movia sobre ele. Muitas pessoas, quando assistem os meus vídeos sobre balões, tem inúmeros vídeos aí de balões estratosféricos. Chega uma parte que acima é uma escuridão. Você já notou que todo o fundo do oceano é escuro? Então, óbvio que lá em cima é escuro. Tem o plano terrestre estendido. Tem aquela camada azul bonita. Tem o Sol e a Lua. E daí se você olhar pra cima nas filmagens, vai aparecer um céu escuro, né? Sim, porque você está olhando pro fundo do oceano cósmico. Pro fundo do mar primordial. Todo fundo de oceano é escuro. Você pode pesquisar aí os mergulhadores indo pro fundo do mar, né? Ali nadar. Você vai ver que lá no fundo ele é bem escuro. Quanto mais fundo, mais escuro é. Então, aqui nós podemos notar que o Criador, o Espírito de Deus, né? Se movia sobre esse mar de vidro. Se movia sobre esse mar já, né? Ele se movia sobre esse mar. Esse mar de Gênesis aparece aqui em Apocalipse. Olha só onde o irmão Anderson notou ali, né? Trouxe pra nós esse versículo. Mais um versículo aí provando a Terra plana, hein, galera? Cara, nossa, a Bíblia é plana de capa a capa. Não adianta. Ou você acredita na Terra, na Terra plana, ou você acredita na Bíblia ou no globo. Nos dois não tem como. Então, nós sabemos que aonde o Criador está, existe um mar, né? Por que a Bíblia chama o Criador de Altíssimo? Porque ele está lá no alto. Ele está lá no alto. Acima de nós. Bem acima do domo. Acima do mar primordial. Onde o mar parece um vidro de tão lindo que é, né? E quando ele estava nesse lugar, há mais ou menos 5, 6 mil anos atrás, que ele iniciou a criação do mundo, ele começou a se mover sobre esse mar. Sobre essas águas. Ele adentrou essas águas e criou a Terra, né? Criou a expansão, criou o firmamento, o domo, né? É aqui que nós vivemos. Nós vivemos num ecossistema fechado, submerso. Platão transformou a Terra plana em obra literária. Atlântida, na verdade, era a Terra plana. Mas, infelizmente, muitas pessoas já viram, já viram, já perceberam, porque também são inteligentes. Elas já notaram que a Bíblia, sim, prova a Terra plana. A Bíblia relata a Terra plana. Todo engenheiro, quando termina a sua obra, ele entrega junto com a obra, com a chave da obra, ele entrega a planta para a pessoa que comprou a obra, para a pessoa que vai morar ali. Toda construção é assim. A pessoa que vai morar ali naquele lugar, recebe junto com as chaves a planta do lugar. O Criador, quando ele construiu isso aqui, ele também deixou a planta para nós. É só ler Gênesis. Gênesis é a planta da Terra plana. A planta de construção. Está tudo ali. E outros versículos também. Então, agradecer aqui também a nossa irmã Alessandra Barros. Olha o que ela diz aqui. Parabéns, Ale, que o nosso Deus e Pai continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Para que você possa continuar a abrir o entendimento dos nossos irmãos, que ainda acreditam na bola, né, irmã Alessandra? Olha o versículo que ela colocou aqui. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. E a parte final aqui é quebra o globinho na solda, né, pessoal? A Bíblia é muito poderosa. E no meio da água, subsiste. E no meio da água, subsiste. Olha isso, meus amigos. Olha isso. Vamos ver aqui. Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, pelo som, né, que saiu da boca de Deus. Só com a palavra dele, só com o som que saiu da boca dele, ele criou tudo isso aqui. Já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. E no meio da água, subsiste. E no meio da água, subsiste. Aqui está falando da terra inteira, meu amigo. Está falando da terra inteira. Nós sabemos que acima do domo, nós temos o mar primordial. É a terra firmada por colunas. Mas, entre essas colunas, também flui o mar primordial. Então, a terra subsiste no meio da água. Ela foi tirada da água. E no meio da água, subsiste. Engraçado, né? Aqui está falando que a terra foi tirada da água. O globinho foi tirado do fogo, né? Vocês já pensaram nisso? A Bíblia fala que a terra foi tirada da água. E no meio da água, subsiste. O modelo do globo, o que que é? Ele foi tirado no meio do fogo. Porque aconteceu uma explosão, né? Uma baita de uma explosão. Bom! Né? Uma explosão, né? E a terra apareceu. Depois de 4 bilhões de anos. Então, o globinho foi tirado no meio do fogo. Né? Da explosão do fogo. E a terra pulando foi tirada do meio da água. A gente sabe disso. A Bíblia também, né? Olha aqui, relatando isso. Então, meus amigos. Bah! É incrível, né? Você ainda que é cristão continuar acreditando nisso aqui, ó. Você que é cristão continuar acreditando nessas baboseiras aqui. Olha, tem que ler a Bíblia aí, hein? Tem que ler a Bíblia. Parar um pouco de assistir Globo Lixo aí. Assistir essas bandas de band, de recordes. Desliga a televisão. Desliga. Não precisa de televisão, não. Desliga a televisão e vai ler a Bíblia. Né? Tá bom, pessoal? Vai ser a melhor coisa pra tua vida. Pode ter certeza disso. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradecer novamente aí a irmã Alessandra Barros e nosso querido irmão Anderson Girão. Tá bom, pessoal? E semana agora a gente começa a mostrar mais e mais mensagens subliminares que aparecem nos filmes sobre a Terra plana. Tá tudo certinho aqui já, tal. E já agradecer de antemão a todos os comentários que vocês deixaram nos nossos vídeos sobre esse assunto. Certo, pessoal? Muito obrigado. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.